O furo chega o Camarim Zub, zub Ai, meia, meia, meia Rúdi! Rúdi! Nini! Rúdi! 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 0廂olo! Rúdi! Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí ... ... ... O que é isso? Não, 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 não. Olha fora das minhas... Você vai ficar com a ver como eu tenho tudo, então eu vou chegar lá, já... Foi... Aí eu faço uma aqui. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá atrás do que essa... Eu vou chegar lá e que eu tenho aqui. Eu vou chegar lá pra gente. Eu tenho aqui. Não, eu vou chegar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, não é isso. Você é maravilhoso. A bronca é um pouco? É isso! Não é isso. Não é isso? Não! É isso aí! É isso? Isso é isso. É isso aí? É isso aí. Fim, Fim... Zoom, zoom! Fim... Fim... Fim, tem um... muito bom você está aqui na frente? está aqui 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 é so gente do que é que o pessoal A gente está aqui. Você está aqui. Então, vocês estão aqui. Você tem que ver a outro jeito? Ei, ei, ei. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui.